Ah vai para o caralho, então estava a fazer uma gravação e o caralho do jogo cresce, ah foda-se Olá seus bestas quadradas e bem vindos ao War Thunder Ora bem, como é que eu vou explicar esta? Nos comentários do vídeo que eu fiz completamente em almão, vocês pediram-me muitas, muitas vezes para fazer um vídeo inteiro em português A vossa sorte é, eu sou um bocadinho mais fluente em português do que eu sou em almão, visto que eu moro em Portugal e tenho que falar português O vosso azar é que eu tenho um sotaque bastante forte E portanto eu tenho assim uma noção que até os portugueses e os brasileiros vão necessitar de ver as legendas deste vídeo para me perceberem sequer Ora bem, como já é de costume, neste vídeo nós vamos falar sobre um tanque que foi usado pela força que nós estamos a representar Neste caso, Portugal Se vocês nunca ouviram falar muito de Portugal e a sua parte na Segunda Guerra Mundial é porque o nosso país foi assim um cabo pró-neutral De facto, na altura Portugal estava sobre um regime nacionalista controlado por Salazar E de facto, ainda temos colónias como Angola, Moçambique e Timor E apesar de termos usados tanques e veículos de ambos os lados, como por exemplo o Ju-52 dos alemães Tal como tanques americanos como o que nós estamos a ver aqui neste momento na M60 A preocupação de Portugal foi mais a defesa do próprio território De facto, terras como Timor foram invadidos pelos australianos Para defender contra os japoneses que invadiram da mesma e tomaram conta de Timor Até recebemos os australianos de volta no fim da guerra E as ilhas que nós temos foram alvos de... pelo menos planos de ambos os lados Tanto os americanos como os alemães queriam usar as ilhas como bases no Atlântico Portugal nunca foi um produtor de tanques ou de aviões Por isso, tivemos sempre que comprar equipamento de... nações alheias Durante a Segunda Guerra Mundial tivemos tanques como a M4 Sherman E depois da guerra compramos tanques como a M47, a M48 Ambos os tanques foram usados durante o 25 de Abril, se não me engano Para os que não sabem, o 25 de Abril é um... feriado nacional É o dia em 1974, se não me engano Em que o regime nacionalista finalmente foi... foi tombado Acabou-se a ditadura em Portugal E entretanto eu queria usar a M47 ou a M48, mas não os tenho No entanto eu tenho a M60 E a M60 é um tanque engraçado por uma razão bastante engraçada A tropa portuguesa, pelo que eu consegui pesquisar, neste momento está a utilizar... Tanto a Leopard 2A6, um tanque bastante moderno, como ainda está a utilizar M60s Sim, em 2017 a tropa portuguesa ainda não está a utilizar a M60A3 Ora, tristemente nós não temos a M60A3 no jogo Temos no entanto a M60A1, que é a coisa mais perto que nós temos Portanto, sem perder mais tempo em introduções Vamos defender treinos portugueses Ora bem, próxima tentativa Estamos a jogar outra vez contra os russos e estamos numa... Hum... Não temos muitos tanques de Battle Royale Parece que isto é... Maritariamente 8.0 Ora bem, eu não gostei deste tipo de mapa Eu não me importo muito com a outra versão deste mapa No entanto, é sério Vá pessoal, vá lá Esta versão é um bocadinho claustrofóbica E uma coisa que os russos são bastante bons é... Situações claustrofóbicas Eles gostam de estar perto Especialmente tanques como a T-62, por exemplo Que... Apesar de ter... A velocidade de bala mais... Veloz do jogo Com a sua APDS Ela não tem rangefinder Não tem rangefinder Não tem muito bom zoom E portanto não é muito bom para usar... A longas distancias T-54, é a mesma coisa Se eles conseguem estar perto e usar a APHD contra os nossos weak spots Nós somos fodidos De facto, eu não sei muito bem como é que eu vou... Tentar jogar isto Eu não costumo jogar neste mapa E eu não gosto... Aquela zona... Do central Que só tem... Que só tem múltiplas, múltiplas venues Eu vou tentar... Fazer o básico que eu faço em todos os tanques quando não sei como jogar Que é tentar limitar as minhas line of sight o maior possível No entanto, a M60 não é propriamente o tanque mais veloz do jogo Como vocês veem... Tem alguns problemas É... É trade-off É o que se paga por ter armadura boa Tendo armadura boa O resto do tanque vai sofrer um bocado no termo de mobilidade O meu medo maior, de facto, é... Encontrar uma IT-1, por exemplo Vamos lá IT-1 vai absolutamente... Negar qualquer vantagem que nós temos em armadura Ok O gajo viu-me Merda, essa foi... Essa foi a sucessora Eu falo aqui de encontrar IT-1 e nós... Tá, tá ali uma IT-1 mesmo à nossa frente, ok? Fiche Ora bem, que nós temos aqui mais... Não vou mentir e dizer que não tenho medo De facto, eu tenho bastante medo É um bocado o problema da... M60 Nós temos bastante armadura O nosso problema é Nós também temos bastante weak spots Nós também temos bastante... Fraquezas E... A M60 já está no jogo há tanto tempo Que as pessoas sabem exatamente de onde é que elas têm que... Que nos matarem Não precisamos de russos com as suas APHG Shells É... É... Eles podem foder-nos bastante Mar fight Agora vai, conseguimos sevisar o Deck-up, muito bom Tens ali o que parece ser uma... T-44 ou algo do género Não consigo ver muito bem nesse momento Forças alunas foram capturados Ok, capturamos a zona Está ali um tanque Está ali Não quero avançar mais Não quero avançar mais Nós expusemos aquele tumor que nós temos na torre Vai ser lixado Este, olha Nossa, este M-19 não tem medo nenhum Olha para isto Está aqui a ocupar a frente Que coisa vai Conseguimos matar este gajo Sai-me da frente, An-19 Estou a tentar salvar-te Agora perdi o gajo Onde é que ele está? Eu bem queria matar o gajo Mas a equipa matou da frente Se assim não dá Cuidado que temos ali Oh, bosta E é exatamente por isso que eu não gosto muito de jogar top tier Em realistic mode Em modo realista Estás aqui a pensar Epá, tem aqui tanta gente à frente De certeza Vamos tentar segui-los Se alguém disparar Há disparar sobre os dois gajos que estão à frente Certo? Não, não Eles vão disparar sobre ti De alguma maneira eles vão sempre disparar sobre ti Mas não há problema Era uma T-55 Provavelmente estava a usar APH Eu por acaso não vi Que bala que ele estava a usar Mas tudo bem Agora aquela M-19 é que me lixou um bocadinho os planos Eu queria Matar aquele gajo Não consegui OF 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 A nossa aqui é peça a atacá-lo, muito bom. Aliás, também vou acabar por mandar aqui uma... A Terri Strike enquanto que eu repara o meu canhão. Tá ali ainda... Ih, morreu, muito bem. Nem recebemos assista, a sério. Que se fomos nós que demos a spot e nem que recebemos assista. Oh, que bosta. Ok, quer não ser muito mais por aí. Parece, pelo menos, que não há mais 5 recursos daquele lado. O que é bastante bom. No entanto, eu tenho... Impressão que aquela T-55 ainda está por aí algo urso. E a última coisa que eu quero é ser morto pelo mesmo gajo duas vezes de seguida. Antes de dar uma evasão, uma beca. Nesse momento estamos a jogar bastante forte, olha aí. Metade da equipa inimiga já foi morta, já está fora do jogo. Nós estamos aqui forte, temos air support. Apesar de ser uma TBF e nadar. Nem queria ir para fazer esse spot. Eu não gosto desse mapa, eu realmente não gosto desse mapa. É um cato caótico, é difícil. Já assim é bastante difícil de ver tanks em inimigos em RB. Especialmente se estás a jogar em Maximum Sentence, como eu estou. Então, quando os tanks são todos castanhos e a terra também é toda castanha, ainda mais difícil é. Claro que o nosso tank também é castanho, não é? Mas... Mesmo assim. O nosso problema principal realmente é... Não temos qualquer arma duro dos lados. Se um tank nos apanha dos lados, nós estamos aqui deixados. Essa é... Oh, aquilo não fez nada. É, tem 54. Devemos ter apanhado a... Obrigado. Ok, ficha, ficha. Nice. Era mesmo isso que eu precisava. O que é que ele apanhou? Não, a sério? O que é que ele apanhou? Como é que ele só matou um gajo? Deve ter sido IPDS aquilo. Vamos comprar aquele motor gajo também. Ao mesmo tempo que eu apanhei o Cannon Breach. Eu sei que eu não sei. Ora bem. Graças a Deus ainda temos a nossa Hash Shell. Mas este jogo está mesmo a cara. Oh bosta. É esse o problema. Top tier é sempre assim. Estás aqui a dar as voltas. És morto por um gajo qualquer que nunca viste. Chegas ao fim do jogo e não fizeste nada. E a tua equipa está a copiar para fazer steamroll. Enquanto tu recebesse os tiros. Air support spam dos aliados é bastante má. De facto estou neste momento a planear uma rant sobre isso. Eu postei uma imagem no Twitter no outro dia. Em que eu tive 10 kills no espaço de 9 minutos. E é um bocado absurdo. Ora bem. Tristemente a gameplay não foi grande coisa. Desculpem lá por isso. Mas é o risco de utilizar live gameplay. No entanto a gameplay também não era propriamente o ponto focal deste vídeo. Pois não. Vocês queriam era ouvir a falar português. E agora ouviram. Portanto neste canal já viram eu a falar inglês. Que é o principal. Já me viram a falar alemão. Apesar de não ser muito fluente. E agora ouviram a falar português. Que é decentemente fluente. Apesar de ter um sotaque bastante forte. Seja como for. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos deste género. Por exemplo em Almo ou em português. Deixem-me saber nos comentários em baixo. Como sempre. O meu nome foi Michael's Boom. Obrigado. Por assistirem. Obrigado.